Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ultra T? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera de Jocara, pra vocês aqui um novo episódio da sériezinha de evoluções aqui. Eu vou trazer a primeira evolução do NRG, porque lançou em 4 servidores, tá ligado? Eu torço pra que um dia lance num list dele no Project, o NRG da hora, decente, boladão, tá ligado? Mas vamos que vamos, galera. Esse aqui, pelo menos, tem bastante, e esse você tá vendo pela Thumbnail aí, que é muito da hora de RG, mano. Tem algumas formas dele que tem, já ele fora da armadura, tá ligado? Tem umas que não tem, mas eu vou mostrar todos pra vocês que existe do Roblox. Então vamos lá, lembrando, galera, coloca nos comentários aqui qual o próximo você quer ver, tá ligado? Esse aqui mandaram no anterior, aí eu dei uma pesquisada e vi que tem bastante mesmo. E vamos lá, deixa eu pegar primeiro aqui o Omniverse. No Omniverse, na RG, você tá na segunda página, mano, aqui ó, NRG, tá vendo? O RG tá um pouco escuro, mano, deixa eu achar uma luz aqui. Aqui, galera. Só pra dar uma clareada de leves nele aqui, ó. Ó, só pra você ver que é, tá vendo? Cara, esse aqui eu acho que é o mais desenhado que tem, mano. Ficou da hora pra caramba esse aqui. Olha isso. Aí nós temos esse 3 aqui. Esse ali eu acho que é o agarrão, que vai dar dano, é só de encostar. Cara, ele tira muito dano, olha isso. Eu mano, encostei no cara, já finalizei. Tem esse aqui, 4, deixa eu ver o que é. Ó, tipo, é tipo uma lava que sai do chão, né? Ou o barulhinho de raio que tá fazendo, na verdade. Ó. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tira bastantezinho, mano. E a onda, galera, a onda é esse aqui, ó. Não deu pra ver se eu acertei o cara, mano. Oxi. Ah, acertou sim, só que não tá saindo mais a ondinha. Saiu a primeira onda, depois não saiu mais. Oxi, o NLX tem um novo ataque? Os clones agora tá atacando? Não tinha visto isso aqui não, mano. Caramba, é energia com essa mãozinha aqui. Ó o pizinho, ó. Eu tô derrotando só os clones dele, cadê ele? Ou eu derrotei ele, sobrou os clones, eu nem vi. Mas olha isso, galera. Não tá saindo muito mais, ó. Agora sai, ó. Ah, tira pouco, pô. Mas se estiver perto do cara, tira mais, ó. Vem que chama. É, agora dá fuga, né? E aí ele fora da armadura, galera, tá vendo? Aqui, ó. Que agora tem esse poder aqui, ó. Que é o de carregamento, ó. É uma pessoa aqui na frente ou é um portal? Que bexiga isso aqui? Ah, não. É só um negócio bugado. Ó. Se ele liga no poderzinho, tiver um dinho. Ele carrega na mão, depois solta, né? Vamos ver. É, ele dá uma carregada na mão dele primeiro pra depois soltar. E o poderzinho de voar. Que seria o último ali, mas ele acabou desvirando. Esse aqui é as duas versões que tem nele, né? Deixa eu pegar do próximo aqui, espera carregar. Cara, meu. Primeira vez que eu consigo mostrar um... Um alien bem específico e descarregar o Minotrix, mano. As outras vezes nem dá tempo de fazer isso. Vamos ver. Esse aqui tem NRG? Tem NRG, ó. Acho que a skin desses aqui é um pouco diferente só, galera. De um pro outro, tá ligado? Vamos pegar a forma dele aqui. Ah, não tá carregado ainda. Mano, o cara tá querendo me enfrentar. Sério? Sério que você quer me enfrentar? Chega aqui, então. Dá um abraço. É, o cara fugiu. Você pode ver, galera, porque você pega a NRG, ele carrega isso aqui ainda, ó. É esse aqui diferente, mano. Completamente diferente a skin dele, ó. Do outro, tá vendo? Esse é outra energia. Deixa eu ver. Eu testei do primeiro, do segundo. Aqui. O clássico, eu acho que não tem a NRG, mano. Ou tem a NRG? Não, velho, não tem nem a NRG porque não tem nenhum com o MN aqui. Os dois clássicos, né? Só pra dar um bizu. Eu queria ver uma versão do Reboot com a NRG, mano. Acho que ele é legal. Esse aqui também não tem. Deixa eu ver o do Reboot. Eu tenho certeza que esse aqui não tem, mas, né? Não é testa aqui. Não tem. O mais perdeu a NRG é o chama que tá ali. O 10.000 agora. Deixa eu ver o 10.000. O 10.000 tem um com a NRG, mano. Seria o G-8 com a NRG, tá vendo? O único ataque dele tem de sair da armadura. E aqui ele tá carregando o sistema. E esse aqui é o quê? O com a NRG junto com o G-8, ele perde o poder de correr, né? Ele não corre mais, ó. Tem mais algum com a NRG? Na verdade, tem assim, ó. Um armadrilo com a NRG, ó. Esse é da hora, mano. Olha que robôzão doideiro. Combinou pra caramba. O ruim é que não tem poder, né? Mas ficou legal. Deixa eu ver aqui na luz pra vocês verem, ó. Esse é muito louco, mano. Esse eu gosto. Aí depois desse, nós temos o 10k. 10k tem NRG? Não. Aí depois nós temos o Ultimate Band. Ultimate Band tem NRG? Ele tem o Clockwork. Base deu, tem NRG. Depois desse, vamos pro Albedo. O Abder. Tem NRG? Tem NRG. Olha aqui, ó. Essa cor ficou esquisita, mano. É um vermelho mais marronzado, tá ligado? Olha que louco. Vamos pegar esse poder aqui, ó. Ou o poder da mãozinha. Só pra destruir o cara rápido, ó. Chega aqui, meu parça. Oxe, do nada um Kevin só voando na hora que eu começar a retar ele. Olha ele, só fora, galera. Cara, que da hora essa armadura, mano. Se liga. Olha o estilinho. Gostei, mano. Combinou pra caramba essa parte dação da NRG aqui. Isso pra carregar ali. Aí deixa eu ver o outro Albedo. AFU-A. AFU-A não tem NRG. Não valeu que tem sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu quero ver ele sempre dentro da armadura. E que é esse desse aqui e o fora, mano. Vamos ver como que é o fora desse aqui. Demora um pouquinho pra carregar ainda, mano. Ah, esse aqui é igual... É padrão do outro mesmo, da AFU-A. Os dois são o mesmo estilinho de alien, assim, tá ligado? Aí tá ficando de dia? Tá ficando de dia. Dá pra mostrar melhor pra vocês de dia. Ó, solta pra lá. Deixa pra lá. Não vai adiantar muita coisa que eu vou virar agora. B-23. Ó. B-23 tem NRG. Ele tem o clock. Tem o armadrilo. Blocks. Caramba, não tem NRG aqui. B-23. Holloway. Não tem, né? Não tô ficando maluco. Não tem. Benzarro. Benzarro versão robô. Esse é legal. Aqui, ó. Só porque eu falei. Ó o estilinho. Tá vendo tudo essa achadura aqui, ó? Ficou da hora, mano. Deixa eu ver a versão fora dele. Eu vou correndo pra luz aqui pra mostrar melhor pra vocês aqui, tá vendo? A versão fora. Olha que da hora, mano. A versão zumbi dele, galera. Se liga. Gostei, mano. Se pré-carrega o Minitrix ali. E os buracos pretos que tem nele aqui em volta, mano. Badbam. Aqui, ó. NRG. Badbam tem bastante, mano. Bastante diversões. Eu não consigo virar ainda, tá vendo? Ele sempre carrega. É só quando ficar verdinho embaixo que dá pra virar. Pegar a transformação dele fora da armadura. Aí, pronto. Nossa, é rosa. Nossa, esse aqui é rosa, mano. O verde é rosa. Eu pensei que ia ser verde, tá ligado? E virou rosa. Olha o poder dele. Um dia acerta alguém lá na frente, ó. O cara só mirasse pro chão. Esse é tal, cara. Mirei um pouquinho mais acima e acabou errando ainda. Madbam. Cara, Madbam também tem ele, ó. Olha que legal, armadurinho. Após o Alcalde. Tem um monte de espinho em volta do corpo dele inteirinho aqui. Vamos esperar pra ver se carrega embaixo aqui. Acho que passou do meu lado. Ah, foi lá na Mac. A versão após o Alcalde, galera. O que muda é só os espinhos, tá vendo? Os espinhos no braço aqui. Um cinto aqui, bolado. E a cara dele, como sempre. Vamos esperar carregar aqui. Aí. Depois desse, nós temos o Nigabam. Que é o bem negativo. Que não tem NRG. Não tem NRG. Ah, o Cam Universe. Acho que o Kevin Reboot também não tem nenhum parecido, mano. Esse aqui não tem. E o Kevin não tem nenhum robô. Mas por enquanto, né? Como é que ele lança algum? Seria legal. Bora. Aí, galera. Eu entrei aqui no Ultimate Tem. Esse aqui é um novo server que tem. Que eu trouxe mais ele pra vocês. Mas tem NRG aqui também, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar ele aqui. Cara, esse aqui é o NRG que menos parece... Parece NRG, mas ficou esquisito. Porque ele andando assim, ó. Parece uma panela que tá na cabeça dele, ó. Olha lá, tá vendo? Parece meio o Jigger Naut bolado aqui, ó. Olha que louco. Os ataques especiais que tem aqui embaixo aqui. Não seria uma versão dele, tá ligado? Seria mais do jogo. Porque todo mundo tem o mesmo ataque. Então não tem especial. Mas eu queria mostrar pra vocês isso aqui, mano. Gostei dos detalhes aqui, ó. As bolinhas aqui, pá. Olha como a cabeça dele parece um capacete, tá vendo? Não tem nem pescoço, bicho. Isso aqui não tá nem conectado ao corpo dele, mano. Andando assim fica mais legalzinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Mas se liga. Eu queria que tivesse ataque, mas não tem, ó. Os ataques aqui de baixo. É meio que padrão do jogo. Deixa eu subir aqui. Não tem a versão dele fora aqui. Tem alguns servidores que não tem a versão dele fora. Dessa armadura, só tem dentro, tá ligado? Aqui tem outra NRG. Aqui tá, deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? NRG aqui. Só não tem a versão dele fora. Vamos esperar que um dia lance as duas versões. Vamos pro próximo server. Aí que eu entrei no Omniversal Revival. Opa, quase que não saio aqui. Esse aqui tem essa versão da NRG, tá vendo? Deixa eu apertar aqui. Cadê o... Tá lá na frente lá, ó. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Olha que louco. Eu tava apertando todos os botões aqui pra ver se tem alguma versão fora da casinha. Mas não tem, galera, tá vendo? Esse aqui é o cromático e a raijato. Esse aqui só tem a versão dele aqui. Aquele é o A-Big. E tem mais outros aqui, mas nenhum que equivale a ele, tá ligado? Mas se liga. Esse aqui mesmo é gordinho, mano. Ó, as pernas das costas dele. A perna da frente. Isso aqui bem conectado, ó, tá vendo? Aqui duas bolonas no ombro dele. Eu acho que ficou muito da hora nesse alien aqui. Ó. Ele correndo padrãozinho com uma parte amarela lá embaixo. Uma conexão maluca e deixou nele ali, ó. Tá vendo? Mas esse aqui é outro NRG. O único poder que tem no server aqui é porradão, ó. Então nem compensa mostrar muito assim pra vocês, porque só tem esse aqui. Vamos pro último. Aí, galera, eu entrei aqui no Storm. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o NRG daqui. Que seria um dos melhores. Por enquanto é um dos melhores que tem. Né? Ó. NRG, tá vendo? Robozão bolado. Ó os parafusos que os caras fez aqui, ó. Aperta as costas dele aqui, a entradinha, tá vendo? Aqui na frente eu não sei se tem outra NRG, mano. Deixa eu ver. Aqui você apertando o desmonstrativo, então sempre tem, ó. Tem essa versão dele, né? E você apertando o B, abre essa versão dele fora da casinha, mano. Que é uma das melhores que tem no jogo, mano. Pelo menos esse gráfico, assim, fica muito bonito, mano. Deixa eu dar uma bizu ali. Ah, não. Tem NRG ali, só que eu não sei se é diferente. Ó. Tem um, dois, três. Ali, ó. Acho que é Gup. Tem três Gup aqui. Mas não é, mano. Ali é Armutrilo. E um Atomics. Eu não sei se tem uma versão diferente, mano. Nesse meio bolo aqui, tá vendo? Deixa eu dar uma bizu. Ah, não. É diferente sim, ó. Se eu chegar perto, ele ilumina, galera, tá vendo? Como eu sou nuclear. Aqui ilumina, tá vendo? Ó, tem essa versão aqui com a proteção. Essa aqui sem. Não. Essa com, essa sem, né? E essa aqui, eu acho que é padrão da primeira. É, não tem muita diferença, não. Se você apertar o B aqui, ó. Deixa eu ver. É o B ou G. Ah, não. O meu não desvira, mano. É, o C pra desvirar no modo normal. Mas mais pra mostrar pra vocês, tá vendo? Isso aqui ficou mais legal, mano. O meu ali não tem isso aí, não? Deixa eu ver na RG. NRG aqui. Ele não tem esse esquema aí, não? Ah, não. Tem sim, mano. Então, isso aqui são as versões antigas, galera. Essa e ação antiga. Essa aqui é a nova, ó. Tá vendo? Já com a proteção aqui na frente. Que é muito da hora. Aí você é perto do B. E você consegue sair da armadura. Só que eu acho que aqui não tem nenhuma versão fora da armadura, né? Mas tem que ter mais iluminadão, que é um Gup. Mas olha que legal. Passando perto dos aliens. Iluminando, mano. Esse sistema ficou da hora pra caramba. Tá vendo aqui? Vamos lá mostrar o gigantesco, ó. Só encostando já dá pra vocês ver como que é. Caramba, mano. Muito louco esse aqui. É um dos melhores. Mas, galera, isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Essa aqui é a nova evolução de NRG. Nunca trouxe pra vocês. Mas acho da hora pra caramba. Curte, cheque e like. E se inscreva no nosso canal no nosso vídeo. Valeu, galera.